Desafio vença o jogo de fliperama no posto pacato ou no Adrena Go, beleza? Bom, 15.000 XP, basicamente quando você clica no nome do desafio, ele aparece dois locais. Eu selecionei esse local aqui, ok? Que é o local aí do posto de gasolina, ok? E chegando aqui, a gente já vai estar encontrando aí a paredinha do fliperama pra gente poder completar. A única coisa que eu falo pra vocês é pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, ativam o sino e apoiem a Gabriel GF na loja, tá sempre ajudando vocês, então simbora, hein? Bom, basicamente tirei aquela printzinha pra nossa capa. Basicamente a gente vai ter que fazer essa bolinha, fazer todo esse trajeto aqui. Então a gente vai descer, direita, direita, sobe, direita, direita, desce, desce, esquerda. Bom, tá lá. Desafio completo, bem simples, bem fácil, beleza? É só você fazer a bolinha ali e chegar no finalzinho, beleza? Bom, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino, como eu falei pra vocês. Apoie a Gabriel GF na loja que eu tô sempre ajudando vocês, isso me ajuda demais. Mas agora faz a boa, se possível, eu não sei se você pode, mas clica no vídeo aí da esquerda da tela. Eu postei um vídeo aí no Gabriel GF2, meu canal secundário. Eu tô customizando o meu ano inteiro e os vídeos ficam muito bonitinhos. Se você puder assistir esse vídeo da esquerda, assistir inteiro, vai me ajudar bastante na recomendação. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu. Fique com Deus, até o próximo vídeo.